Autismo regressivo. Sabia que algumas crianças têm um desenvolvimento muito próximo do padrão e, de repente, perdem habilidades e começam a apresentar sintomas de autismo? Vamos entender melhor o que acontece. O bebezinho começa a se desenvolver. Com o ano de idade, começa a emitir as primeiras palavrinhas, sorriso social, aponta, interage, responde alguns comandos, já responde não, faz brincadeiras com os pais e, de repente, entre 15 meses e 30 meses, ou seja, por volta de um ano e meio, dois anos, dois anos e pouquinho, é uma faixa que tem um grupo de crianças que, nessa idade, perde as habilidades que adquiriu e que começa a ter apatia, perde todas aquelas habilidades de comunicação, regride nos comportamentos e nessas habilidades restringem o seu repertório e começam a ter dificuldade na interação. Esse é um tipo de autismo específico chamado autismo regressivo e que, em alguns artigos, ele também é referido como síndrome autista adquirida ou regressão autista. Essa é uma condição rara, nesse grau, com essa quantidade de regressão. Muitas vezes, a gente vê que, em um terço dos casos de autismo, a criança começou a se desenvolver, mas ela nunca atingiu exatamente os marcadores para a idade. Ela já vinha apresentando alguns atrasos e, por volta dessa mesma idade, ela teve uma regressão. Mas, em alguns casos, a criança se desenvolve tipicamente, realmente com todas as habilidades esperadas para a idade. É muito angustiante quando isso acontece e não tem um tratamento específico, exclusivo para essa população. A gente trata como autismo, do mesmo jeito. O que acontece? Por que isso aconteceu? Porque tem uma poda, uma poda de sinapses ali que acontece nos neurônios, lá dentro do cérebro, que é uma poda irregular. Algumas redes de transmissão de informação que são tiradas, que não eram para ter sido tiradas. São feitas de maneira irregular. Por que isso acontece? Porque já estava determinado no DNA. A criança já nasceu com essa predisposição no seu material genético. Isso aconteceria de qualquer maneira. Não foi por causa da pandemia, não foi porque a mãe voltou a trabalhar ou porque nasceu um irmãozinho. É muito comum a família associar culpas nesse processo. E acontece muito de brigas familiares, um culpar o outro e coisas que acontecem no dia a dia para justificar essa regressão. Mas não é nada disso. Essa criança já teria de qualquer maneira. É muito difícil, muito angustiante para a família que começa a dar uma série de desculpas. E esse é o grande risco, o grande perigo das famílias. Se você acha que esse vídeo pode ajudar e orientar e alertar pessoas, dá um joinha e manda para outras pessoas. Mas dá um joinha para ele alcançar mais pessoas no YouTube que estejam procurando sobre esse tema. O grande problema é a gente começar a associar. Ah, mas ele está doentinho, ele está doentinho de novo. E a gente fica há meses dando justificativas para esse comportamento ao invés de procurar ajuda. E da mesma forma que o autismo que se manifesta de maneira típica, né, sempre com já apresentação de atrasos, de padrões repetitivos, estereotipados, com padrões de dificuldade na comunicação e na socialização. Da mesma maneira que o autismo típico, essas pessoas precisam de intervenção o mais cedo possível, o mais rápido possível, porque o cérebro, nessa idade, quando as crianças são muito pequenas, ele é maleável, ele tem a neuroplasticidade, ele consegue fazer novas conexões e novos caminhos. Aquelas que foram perdidas, foram perdidas. Mas a gente consegue construir outras com as técnicas específicas, baseadas em aba, com estratégias naturalistas, para considerar sempre a motivação e a alegria da criança. Sempre que existe regressão, precisa procurar ajuda logo. Se seu médico achar que você está estressada, que é frescura, que você está vendo pelo em ovo, procura outro, procura ajuda, procura uma equipe que vai te ensinar a estimular seu bebê, a cuidar do seu bebê e que vai te ajudar no consultório a aplicar técnicas específicas para ampliar e enriquecer esse repertório o quanto antes. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto